Vocês não vão acreditar, mas o azul babão invadiu o mundo do GTA V e sequestrou o nosso ET preferido Isso mesmo, ele sequestrou o ET da Metocosita E agora a nossa missão é salvar o da Metocosita e colocar o azul babão atrás das grades E pra isso eu vou precisar da sua ajuda aí Você vai me ajudar clicando no botão de gostei agora mesmo Se inscrever aqui no canal e clicando no sininho Tudo isso em 5 segundos Vamos lá, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5 Você aí conseguiu? Comenta, eu consegui Maurício E se não conseguiu deixa o like, se inscreve aí rapidão E vamos pro vídeo salvar o ET da Metocosita Galera, o Michael acabou de nos ligar apavorado Algo muito tenebroso aconteceu e nós já estamos chegando aqui na casa dele Eita, eu realmente não sei o que foi Eita, o que você tá fazendo com uma arma desse tamanho na mão, Michael? Que doideira é essa? Fala logo de uma vez o que aconteceu, por que você tá tão bravo? O azul babão sequestrou o ET da Metocosita e nós temos que salvá-lo Eita galera, lascou de vez, nós temos que ajudar o da Metocosita Entra nesse carro logo de uma vez, Michael Nós temos que ir até o Justice Claudio pegar um armamento que realmente vai fazer... Eita, bateu o carro Que vai fazer efeito contra esse tal de azul babão Ele saiu lá do jogo Roblox Apareceu aqui no mundo do GTA V e sequestrou o nosso amigo Nós vamos fazer uma caçada incrível ao azul babão E a única coisa que eu peço é que você aí nos ajude Você vai nos ajudar clicando no botão de gostei agora mesmo E se inscrevendo aqui no canal e clicando no sininho Faça isso que isso vai nos ajudar a caçar o azul babão e salvar o ET da Metocosita Faça isso agora e vamos que vamos Finalmente já estamos chegando até o Justice Claudio Eita, bagacei o carro, desce do carro, Michael Vamos na correria Eita, Justice Claudio, Justice Claudio Tudo certo, cara? É o seguinte, sequestraram o ET da Metocosita Nós queremos o armamento pra caçar o tal do azul babão Bom, deixa eu ver Eu acho que a única arma que vai ajudar vocês é o canhão elétrico Beleza, Justice Claudio Já passa essa arma pra cá e manda o teu pix pra eu te pagar Agora sim, Michael Olha só isso aqui, galera Peguei o canhão elétrico na cor dourada Essa arma aqui é muito tenebrosa Entra pro carro e já vamos atrás desse azul babão logo de uma vez, Michael Peraí Como assim você não sabe onde ele tá? Ele aparece só à noite Eita, galera O Michael gritou pra gente ali que o azul babão só aparece à noite E nós temos que esperar anoitecer pra descobrir onde tá o azul babão E depois ir atrás dele Então vamos descansar aí na tua casa mesmo, né, Michael? Já são 8 horas e 30 minutos da noite e nós descobrimos onde está esse tal azul babão Vem pro carro logo, Michael, que a gente não tem tempo pra perder Nós precisamos ajudar o ET da Metocosita E galera, começou uma chuva tenebrosa E vocês sabem que eu tenho medo de duas coisas, né, do escuro e dessa chuva, dessas tempestades com raios Eu tenho muito medo, mas nós precisamos ajudar o nosso amigo Então nós vamos ir o mais rápido possível diretamente pro local Bom, Michael, eu já te expliquei o plano 3 vezes até a gente chegar aqui Eu espero que você tenha entendido Eu vou indo com a lanterna, olhando pra todos os lados E você fica com a arma E se nós ver o azul babão, você senta o pipoco nele, beleza? E todos vocês aí que estão assistindo Precisam clicar no botão de gostei Se inscrever aqui no canal E clicar no sininho Porque só assim nós vamos conseguir salvar o ET da Metocosita Você viu algo, Michael? Então por que tá correndo? Caminha devagar, cara Sem fazer muito barulho Olha onde a gente veio parar Tem um negócio de trem aqui É um local muito tenebroso Ah, nós já deixamos o carro lá na rua Pra não fazer muito barulho Pra não chamar muita atenção Do azul babão E pra conseguir pegar ele de surpresa, galera Vem, Michael Vamos ver se o da Metocosita não tá preso em algum desses locais Ô, da Metocosita Você tá aí? Não ouvindo nada, hein? Aparentemente não tem ninguém por aqui Se o da Metocosita estivesse aqui Ele ia tá gritando pra caramba Eu vou aproveitar pra subir aqui Pra ver se a gente vê algo Bom, nós dois subimos ali em cima Eu não vi absolutamente nada Mas o Michael falou que viu alguém se mexendo pra esse lado aqui Um pouco distante É que o Michael tem essa arma aqui, ó Que ela tem uma luneta E por isso ele conseguiu ver muito mais longe do que eu Então vem na correria comigo logo de uma vez, Michael E me dá cobertura Eita Eu tô vendo algo ali em frente Tá logo aqui na frente, galera Não tô entendendo muito bem Olha só Atrás das moitas ali, ó Eita, Michael Tá lá, ó Eu acho que esse é o tal do Do azul babão, não é? Mas ele tá parado Tá ensaqueado aqui Será que isso é só uma estátua dele? Ah, eu não quero nem saber Eu vou assentar o pipoco nesse bicho Ih, começou a se mexer Ele tá jogando um míssel na gente Corre, 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 corre Nossa, galera Eu achei que era só tipo um balão do azul babão Mas não é não É ele de verdade Uou É, Michael Você tava certo Tinha alguém aqui mesmo Olha só Jogou um míssel Nossa, pegou nessa proteção aqui na frente A nossa sorte Tá lá o bicho, galera A gente ainda não viu o da metocosita Mas o azul babão já tá aqui Toma essa Será que eu acertei? Boa Será que foi? Será que não foi? Eu realmente não sei Eu sei que Eu acho que a gente nocauteou ele Será que Isso é tudo? Eita Mas espera aí, galera O Michael acabou de falar Que tem alguém No topo daquela montanha E parece que tem mesmo, ó Lá em cima Nós temos que subir até lá Porque talvez o da metocosita Esteja naquele local Sai daqui, polícia Que eu não quero treta com vocês, não É, vamos lá pegar o azul babão Sai pra cá Vem, Michael Vem Eita, galera Será que o da metocosita tá lá em cima? Vamos ver, hein Porque aquele azul babão ali Foi muito fácil da gente nocaute Espera aí É outro azul babão Eu não tô acreditando Eu achei que tinha só um azul babão São dois azul babão Tá aqui, ó Esse aqui eu não vou nem deixar ele me ver Toma essa Já meti uma bica nele Ele vai descer rodando e girando São dois azul babão, galera Eu achei que era só um Olha só Eita Eu acabei tropeçando também Eu caí Espera aí Eu e ele caímos Ih Eu acho que esse aqui não era um azul babão de verdade, não, hein Eu acho que esse aqui era só um balão mesmo Ou algum boneco Que tava no topo da montanha pra nos assustar Bom, e agora só Falta encontrar o da metocosita Eita, galera Nós estávamos procurando aqui pelo ET da metocosita E parece que ele tá preso aqui dentro desse container Olha só Vem aqui Agora nós temos que dar um jeito de abrir o container Pra salvar o da metocosita Depois de ter enfrentado dois azul babão Se você aí curtiu esse vídeo Você clica no botão de gostei E clica num desses vídeos Que tá aparecendo aqui na tela